E a segunda hora de ser anulado foi em fevereiro na Polícia Científica e Investigação Criminal Pesic detém sobre uma maneira inicial a ele, mas desconfia, faz-se em uma selva de vida sexual privada e a rede mídia social. Suspeito a esse estudante universitário ida e a Universidade de Balon e a Dili. Pesic, se a hora de ser suspeito, mas é difícil o Pesic, mais ou menos, e a turco de ser anulado em Rua meio-dia, onde cumpre a identificação na possibilidade de detém horas de anulado em Rua antes de submeter para o primeiro interrogatório e a tribunal distrital dele. A Cef investigador Pesic, Floriano Serrano, considera contra o Código Penal Timor-Leste artigo atosido ao aluno de Centolo, quando o crime de Vassa. A minha cometa é o crime de Vassa. A minha lei, o Código Penal prevê que a minha publica, a minha foto, a minha vídeo privada, e a mídia, tanto o Facebook, o Whatsapp, e a minha crime viola a minha direita para a privacidade. Sem consentimento, é uma referência. A Antônia publica é grupo, e a indivídua usa a ideia falsa. Publica é grupo Facebook, o Whatsapp. E a vítima é uma pessoa que chamou a psique, a psique, que é uma pessoa que identifica suspeito, parado ou suspeito. E depois de identificar a identidade de suspeito, hoje no meio dia, a minha detenção, a suspeito, a minha identidade. E se o investigador pésique, nós pedimos para o cidadão, mas vai fazer um vídeo, nós que, por isso, a sua paga-tia, a sua paga-tia, a sua paga, a sua própria maneira, ohof, a minha presidência, realmente, na sua vítima, a membro de Pesquich, que é uma investigação da suspeito. Napoleon Saver, Zuvial, da Costa Yemen. Amém.